Olha pessoal, que coisa maravilhosa. Vocês me pediram aí através do canal e como sempre, como eu sou sempre bem atencioso de vocês me pedem, eu trouxe vocês até aqui. Calças sociais, uma mais linda do que a outra, em várias cores. Aqui pessoal, lembrando a vocês que aqui é apenas um fornecedor da fábrica, ou seja, é um box da fábrica, vocês estão comprando diretamente da fábrica. Tudo isso aqui pessoal, são calças e camisas sociais. Tudo isso vocês estão vendo, é só apenas um mostuário. Veja só como fica bem pessoal, veste bem mesmo pessoal, coisa linda. Ô pai, qual o valor dessa calça social aqui? O valor dessa calça? 26. 26. 23. O pai, se alguém ligar, qualquer parte do meu Brasil, tem preço de atacado? Tem o preço de atacado. Tem o preço? É o preço mesmo. Já é o preço de atacado. Pronto pessoal, é isso aí ó, calça social. A gente tá localizado aqui no... Cadê? Cadê? Deixa eu procurar, meu pai tá aqui. Olha pessoal, o contrato é esse. É, José Luiz, calça, camisas sociais. Pessoal, telefone 81, nosso Pernambuco, 99543349, liga. Tô no setor laranja, rua G, box 81, 83, 85, 87. Como vocês estão observando aqui, 23 reais o atacado da calça. Ô pai, as camisas sociais, fica de quanto? E a partir de 28, a manga longa. A partir de 28, pessoal, manga longa. Vocês podem ver aí, pessoal. Ô pai, qual é esse tecido aqui? É algodão. Vida algodão e misto. Algodão e misto, né? Olha pessoal, coisa linda aí. Vocês viram o valor, né pessoal? Coisa linda mesmo. Vermelho, branco, azul, marinho, né? Olha, tem ela com essas estampinhas aqui, que é bem legal. Olha pessoal, que coisa linda aqui. A marca, pessoal, é essa aqui, ó. A marca é essa aí, dá um plinth. Olha aí, pessoal, 5% reto de tagem. Coisa boa, pessoal. Coisa boa mesmo. Várias cores, como vocês podem observar aí, ó. Coisa boa. Coisa boa. Olha só. Coisa linda. Pessoal, aqui, pessoal, são vários boxes. Pra vocês terem ideia do tamanho, é essa aqui, ó. Olha só o tamanho. Toda semana estamos aqui. Toda semana a gente venta com força. Então, pessoal, vocês decoraram o telefone aí no começo. Lembrando a vocês, no setor Mother Center, no setor laranja. Pessoal, lembrando a vocês, ao comprar, a compartilhar lá. Leva esse vídeo aí pra quem tá lá no cantinho do bairro, mais afastado, que tem uma loja, que tá em dificuldade, quer encontrar fornecedores. Leva esse link aí pro pastores lá da igrejinha, que querem vestir bem os seus irmãos, dar bicas importantes pra comprar num bom preço, que a gente sabe que tudo tá lá em cima, mas aqui tá no preço. E o preço é pra levar essa oportunidade pra vocês, pra vocês fazerem e comprar bem. Tanto aqui é a moda evangélica, que se encaixa também, pra aqueles homens que querem uma boa representação, vender a sua mercadoria bem vestido, é claro que se veste bem vestido aqui. Dependendo da quantidade, pessoal, a gente leva aí nos quadros aqui no Brasil, através de transportadores e também excursões. Vou perguntar a partir de quantas peças a gente pode fazer pra vocês. Opa, a partir de quantas peças a gente entrega aí? A partir, pessoal, de 10 peças. Então, pessoal, é isso aí, tomo junto. Até a semana que vem, pessoal. Olha aí, pessoal. Brinta aí, pessoal. A partir de 10 peças, pessoal, se lembra.